Olha, gente, o Daniel agora vai para o outro lado da grade. Olha lá, olha isso. Olha que loucura. Cara, você chegou de carro, é justo. É, é meio doido isso. Deve ter umas 20 mil pessoas. E é engraçado, quando as fãs gritam e começam a chorar. Vocês acham isso engraçado? Cara, eu achei um reconhecimento isso, cara. Eu acho, mas parece que eu estou dentro de um filme. Exatamente. De um filme, tipo assim, toda a humildade do mundo. De um filme com as celebridades aparecem, aí você vai vir naquela loucura da Beyoncé, do Justin Bieber. Aí eu não consigo acreditar que está acontecendo. Mas em curto espaço de tempo, a sua vida vai virar um filme. É, ah não, vou produzir meu documentário esse ano. É mesmo, cara? Vai vir um filme também com a Vanessa Giacome e com o Rodrigo Lombardi. Uau, em primeira mão para a gente. Ah, que da hora. Só. Sério, não dá para acreditar. Como diz minha amiga Anitta, ainda bem que a gente tem demanda. Obrigada Brasil, ele deu a letra. Vamos lá? Estava eu em minhas férias. E vejo você com Anitta. Bom, como começou essa amizade? É isso que eu quero saber. Como é que começou esse rolê aleatório? Como a gente costuma falar? Eu fiz uma música, um ano e meio atrás, que era criticando sobre o movimento social que a gente vive, que tudo é dinheiro, coisa superficial. E as pessoas estão sempre preocupadas com o que a mulher veste, o que a mulher faz, o que ela faz no corpo. E eu fiz uma música e coloquei um refrão brincando com ela. E aí eu conversei com ela. Daí a gente se conheceu, a gente veio a se conhecer no ensaio. Ela me chamou para fazer o ensaio. E quando terminou o ensaio de Brasília, ela me chamou para ir para Fortaleza, para fazer o ensaio com ela diadinho. Aí eu fui, você é louco. E nesse rolê vem o Jade. A Jade, não, a Jade eu passei o ano novo em Noronha, pô. É uma parceira. Nesse meio de TV. Ó, já te chifaram com duas. Mãe, vem cá, mãe. Mas tu da amiga, pô. Na boa, quem seria a melhor hora? E a Jade ou Anitta? Ah, é uma escolha dele, não sou eu. Olha, mãe, tu bonitinha. Ela é sagaz, pô. Ela é treinata. Mas você sabe que você faz um... Filho dela tá famoso há um bom tempo. Mas, ó, vou te falar. Você faz um palho legal com a Jade. Mas, com relação a Yasmin, você tá vendo o BBB? Eu não consigo ver. Eu tô fazendo show novo, filme. Tem essas duas notícias que eu tenho que dar pra vocês. Eu não consigo ver. Mas, de antemão, eu sou homem e eu honro com o que eu prometo que se para com as pessoas. E eu tô torcendo por ela, independente do que esteja acontecendo. Se ela estiver fazendo algo que não seja legal ou pertinente, eu vou falar com ela aqui fora sobre isso. E pronto. Porque quem gosta de alguém, age dessa forma. E não vou me omitir se ela errar lá dentro ou não. Porque o que vale é o carinho que eu tenho por ela, o que ela tem por mim e o que ela tem pela minha família e meus amigos. Com relação ao Twitter que saiu, é um Twitter falso. É aquele fake lá, pô. É um fake. É um fake lá, pô.